Seu olhar sempre está muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde na minha paixão Sempre há voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Me vejo infeliz Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar Eu vejo o sol se afastando no horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei por que o amor que era tão grande Ficando assim Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar Tem medo de contar Tem medo de contar Tem medo de contar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Tô medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Um conto de fadas Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria O conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem dinheiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Ao meio casaria Composição Mil Marques E Jairo Marques O jogo virou Chega de me machucar Chega de implorar Quem não me quer Chega de sofrer assim Vou me dar valor Seja o que Deus quiser Eu já me maltratei demais Agora vou Me dar valor Eu decidi viver a vida Eu vou amar Quem me der amor Pede quem não dá valor E abre espaço Pra outro coração Eu já sofri demais Mas a vida Mas a vida vive muito tempo Uma grande ilusão Agora digo com certeza Nessa história Eu sou mais eu Aprendi Aprendi me dar valor Quem não soube amar Vacilou 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 O jogo virou Agora vai saber quem sou Quem me conheceu Vai se surpreender Vai se surpreender com meu novo eu Chega de me machucar Chega de me machucar Chega de implorar Quem não me quer Chega de sofrer assim Vou me dar valor Seja o que Deus quiser Eu já me maltratei demais Agora vou Me dar valor Eu decidi viver a vida Eu vou amar Quem me der amor Perde quem não dá valor E abre espaço E abre espaço Pra outro coração Já sofri demais Na vida Vivi muito tempo Na grande ilusão Agora digo com certeza Nessa história Eu sou mais eu Aprendi Me dar valor Quem não soube amar Vacilou Perdeu O jogo O jogo virou Agora vai saber quem sou Quem me conheceu Vai se surpreender com meu novo eu O jogo virou O jogo virou Agora vai saber quem sou Quem me conheceu Vai se surpreender com meu novo eu Composição Viu Marques E Jairo Marques O jogo virou Sucesso do Brasil Sucesso Whisky Red Bull Sucesso de Viu Marques Não arrocha Me ligou de madrugada Me dizendo adeus Sem motivo Sem explicação O que aconteceu Poderia ter falado O que fiz Onde eu errei Me perdoa Se fiz algo Se eu te machuquei Só vim esta bebê Pra tentar esquecer Esta dor do meu coração Eu não aguento mais Só a bebida me faz Controlar esta solidão Que machuca Eu não suporto mais Whisky por favor Que a soma aí pra mim Tô precisando Tô sofrendo Tá ruim Whisky Red Bull Prega logo por favor Tô na sofrência Movada Me deixou Whisky por favor Que a soma aí pra mim Tô precisando Tô sofrendo Tá ruim Whisky Red Bull Prega logo por favor Tô na sofrência Movada Me deixou Sucesso pro Brasil Me ligou de madrugada Me dizendo adeus Sem motivo Sem explicação Pra o que aconteceu Poderia ter falado O que fiz Onde eu errei Me perdoa Se fiz algo Se eu te machuquei Só vim esta bebê Pra tentar esquecer Esta dor do meu coração Eu não aguento mais Só a bebida Me faz Controlar esta solidão Que machuca Eu não suporto mais Whisky por favor Que a soma aí pra mim Tô precisando Tô sofrendo Tá ruim Whisky Red Bull Prega logo por favor Tô na sofrência Movada Me deixou Whisky por favor Que a soma aí pra mim Tô precisando Tô sofrendo Tá ruim Whisky Red Bull Prega logo por favor Tô na sofrência Movada Me deixou É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vi as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até também Mas eu não Eu não Eu faço tudo Que tive que fazer Pra te ter e volto Pra amar você Amar você Olha aqui morena Vê como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena Vê como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vi as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até também Mas eu não Eu não Eu faço tudo Que tive que fazer Pra te ter e volto Pra amar você Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Olha aqui morena Vê como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Música Música Tchau, tchau. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu vizinho, te deixar louca, puxar no seu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu vizinho, te deixar louca, puxar no seu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu tava aqui pensando, Imaginando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca, sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Ela queria, e toda vez que me beijava Enlouquecia, ela também gosta de mim E me procura, em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim, pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo, vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sincero com ela Nem eu tão pouco Caro coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim, pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo, vamos jogar Caro coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É tudo ou nada, precisamos decidir A água é caída Vai existir Você me liga E eu começo a te ouvir Tentar me convencer E as nossas brigas E as nossas brigas Eu tenho que esquecer Pede outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor Que eu te dei A água é caída Vai existir Você me liga E eu começo a te ouvir E eu começo a te ouvir Se explicar Tentar me convencer Que as nossas brigas Eu tenho que esquecer Perde outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor Que eu te dei E de novo eu te dou Eu te dou Eu te dou Eu te dou Legenda Adriana Zanotto Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, nem quem sabe E atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, cobre-enda Sem ninguém Sem ninguém Uma ilha só Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, nem quem sabe E atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar O navio e o mar Quem me escolheu Quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, nem quem sabe E atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais Quem jamais vai separar O navio e o mar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, cobre-enda Sem ninguém Sem ninguém Não, não posso aceitar Sem ninguém Sem ninguém Com o navio e o mar Se apagou no meu cais Se apagou no meu cais Sai da sala Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir, bebê Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Iê, 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 iê Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Fica comigo, bebê Fica comigo, meu, meu Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, porquê Eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos, enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez E pedir mais uma vez Ser um ser só Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Você vai rir Quando eu pedi pra me fazer mais um favor Deixei eu sonhar e acreditar Mais uma vez no grande amor Mente que eu vejo que acredito no seu coração Bote uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sonho, sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Bate seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Você vai rir Quando eu pedi pra me fazer mais um favor Deixei eu sonhar e acreditar Mais uma vez no grande amor Mente que eu vejo que acredito no seu coração Curte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira pra mim E a vida inteira você me esperou Uma noite pra esquecer Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Agora sei o que é amar Eu acredito no meu amor Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero o seu amor Só quero o seu amor de novo E eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou te deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora sei o que é amar Eu acredito no amor Eu acredito no amor Essa saudade passar Só se eu morrer e for meu fim E eu jamais Vou gostar Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou te deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Eu nunca trouxe Eu nunca trouxe Eu nunca trouxe E o meu coração ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sentia falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o seu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me empreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama Sinto o seu perfume e a saudade entre nós Sinto o seu sorriso e o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me empreguei, já me apaixonei E tudo que sei o meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Sinto o seu perfume e a saudade entre nós Sinto o seu sorriso e o som da tua voz Sinto o seu amor 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 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de uma alguém assim Tanto reservado pra gente se amar E esse amor Seu amor Seu amor Que existe até o fim E toca no seu corpo E viaja no céu Deja a tua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim E toca no seu corpo E viaja no céu Deixar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de um alguém assim Tanto reservado pra gente se amar E esse amor que existe há no tempo Então quero seu corpo e viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Então quero seu corpo e viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Porque fazenda tem que engordar que vai quejar Se inscrever no canal